É bom saber que temos uma plateia de profissionais, um evento de paz, isso é muito importante. Cada vez mais nós temos nos deparado com profissionais mais antigos, mais atuantes e hábitos mesmo para a atualização. O tema que foi proposto, o manejo de diagnóstico dos profissionais musculares 5 anos e as progênitas, na verdade cada um desses temas teria um curso, são ambos, então dentro dessa visão mais do todo e considerando o momento que nós estamos iniciando agora na medicina, muito do que nós vamos discutir no final dessa exposição está dentro do que acabou de ser falado aqui agora, em relação ao que a medicina ainda, enquanto a medicina, ou melhor, os protocolos das atuações médicas, ainda não estão atualizados, não estão validados pelo OMS para a atuação do dia a dia. Então esse tem sido o nosso grande desafio, perante as intercorrências dos pacientes, frente à atuação médica como um todo, devido à não capacitação até o momento, pelo nosso órgão maior, que é o OMS, e que obviamente estamos agora num momento de grandes mudanças. Bom, em relação às distorfias, nós não podemos falar sem antes falarmos um pouquinho rapidamente sobre a classificação das doenças neuromusculares. As miopatias, elas são compostas por doenças que acomelem as proteínas que compõem o sarcolema, que compõem clinicamente as miopatias congênitas, e as distorfias, que são as patologias que envolvem as proteínas que compõem o sarcolema. Então as miopatias, classicamente, elas são conceitualmente, elas são caracterizadas por patologias que apresentam proteínas, acúmulo de proteínas anômalas no citoplasma. E as distorfias são um grande grupo das doenças musculares, compostas por patologias que têm a ausência ou a presença parcial de uma proteína que compõe o sarcolema. Então, dentro desse grupo, nós vamos falar sobre as distorfias musculares, que compõem esse conjunto, um dos componentes da patologia muscular, que além das distorfias, temos as síndromes miocônicas, a Marcela acabou de falar, as miopatias congênitas e as miopatias metabólicas. Temos ainda as miopatias adquiridas, que são as inflamatórias, as de origem infecciosa, as clássicas de miosites, as auto-munis, um exemplo clássico, a memocomiosite e a polomiosite. Dentro do grupo, então, das distorfias musculares, nós temos o grupo das distorfias ligadas ao sexo, que são as clássicas de distorfinopatias, do Gene Becker e a M3, as de origem autossômica dominante, onde nós temos a forma infácio-scar-numeral, como das formas de cinturas, e as outros grupos das síndromes de cinturas. As autossônicas recessivas, onde nós temos aqui a distorfia muscular congênita, e algum grupo também das síndromes de cinturas. As síndromes meotônicas, a distorfia meotônica congênita, às vezes a distória, e as miopatias congênitas benignas e não distróficas, como o exemplo clássico, genericamente falando, as canalopatias. Bom, esse é um modelo inicial que eu gosto muito em relação com a proposta da arquitetura das proteínas principais, envolvidas na gênese das distorfias. Então, nós temos o sarconema, presente, compondo esse conjunto, nós temos as proteínas da matriz intracitoplasmática, que nós temos a clássica distrofina, a presença da distrofina, que é a principal proteína de sustentação da matriz intracitoplasmática da fibra muscular, da membrana celular, que faz uma ponte entre as actinas, que é uma proteína de contração, com o complexo das beta-distorfina, que compõe o grande conjunto das proteínas que fazem parte dos sarcolenovatólogos de indivíduos, entre os sarcolenovatólogos animais. E na matriz extracitoplasmática, nós temos o grande grupo das proteínas que ancoram essa membrana, essa célula, que é composto pelo complexo das distroplicanas, mais as lamininas, que fazem parte das distrofias congênitas, somadas com o colágeno, que também, a sua alteração, compõe uma das distrofias congênitas importantes. Do ponto de vista histológico, aqui nós temos uma biópsia do músculo normal, nós observamos essa característica das células justapostas, conforme o mosaico homogêneo, e aqui o grande processo, o grande quadro fisiopatológico das distrofias, que é caracterizado por essa progressão, proliferação de tecido conjuntivo, hiperperinizial, podendo ter associação ou não de quadro inflamatório, e essa que provoca essa amarquia progressiva do tecido muscular, que é a causa irreversível da fraqueza muscular progressiva, que compõe o conjunto das distrofias. Pensando na distrofia muscular congênita, a forma melosina negativa, que é a forma mais clássica, a melosina, ela já é expressa na matriz da fibra muscular, já na quinta semana gestacional. Então, nós já começamos, desde o último, com esse processo progressivo, daí o fato de nós já termos, ao nascimento, as crianças bem acometidas. A distrofia, que é a outra proteína que compõe a causa básica da distrofia de Munchenberg, que são as distrofias mais comuns, a partir da oitava semana gestacional, ela já tem a sua expressão. Então, são processos que já começam a ocorrer dentro do, já entre a última. Isso justifica a razão pela qual nós já temos, ao nascimento, aumento de enzimas musculares, mostrando uma instabilidade dessa membrana e já, obviamente, com consequência de raglomioleza e proimprogressão. Dentro, então, das distrofias musculares, as autossômicas dominantes, nós temos, então, a forma face-escapulmeral, com as síndromes de cinturas, e pode ser tanto gerança autossômica dominante, quanto gerança autossômica recessiva. A face-escapulmeral é uma forma, a sua forma clássica, ela tem início na adolescência, o músculo deltoide, ele é conservado, o bíceps e o tríceps e os extensores do pulmão são mais fábricas. Existe um acometimento da cintura pélvica, em menor proporção do que a cintura escapular, com um acometimento mais tardio dos dois flexores do pé, de uma forma assimétrica. E, associado, nós temos aqui um componente facial, um acometimento facial, onde nós temos, predominantemente, uma atrofia de musculatura temporal. A forma infantil é uma forma muito grave, essas crianças, normalmente, têm levar a idade já aos 10 anos de idade, com um curso similar ao que acontece com a forma, com o curso clássico da distrofia de logênio. Os homens têm um quadro clínico mais grave, comparando com as mulheres, e também, nesta patologia, nós temos o fenômeno da antecipação, no qual, a cada geração, você pode ter um início mais precoce, com quadros mais graves, quanto maior o número de fragmentos deletados em um acometimento genético. Os casos mais graves são de transmissão materna, e também, casos de mutação nova, que acontece em torno de 10% a 30% dos casos. Então, a incidência da face estábua é de 1 para 30 mil, a 1 para 40 mil, dentro da população estudada. O diagnóstico é feito por métodos moleculares, nós vamos observar as direções, com repetição das tribases em sequências, sendo que nós temos, quando encontramos o indivíduo normal, você tem uma repetição acima de 35 quilobases e no indivíduo acometido existe uma perda, uma deleção desses segmentos e nós conseguimos observar entre 14 e 35 quilobases desses indivíduos doentes. O quadro, enfim, a conquista clínico, nós temos a fraqueza muscular, a fecha de fraqueza muscular progressiva, com predomínio de acometimento em uma fase industrial de cintura escapular, onde nós observamos a atrofia da musculatura como um todo, a presença clássica da escápula lata. Aqui, uma criança, esse menino tem 6 anos nessa foto, nós já observamos um quadro de uma hipotrofia generalizada, uma fraqueza importante para o sinal e uma cintura bélvica e já com fraqueza também de estado. A gente observa que a criança não consegue ficar em pedestação por base alargada. Esse menininho hoje já está com seus 22 anos e ele já perdeu a marcha com 9 anos de idade. Esse outro rapaz é uma forma da adolescência, a gente observa também uma cometimento de cintura escapular com atrofia, hipotrofia importante da musculatura, a escápula lata, mas um rapaz com uma funcionalidade bem preservada. Por não ser foto de livro, não pode deixar o rosto desse rapaz identificado, mas ele também já tem, mesmo na adolescência, já começa com essa hipotrofia de têmporas que tende a ter uma progressão com o passar da idade. Então, os casos familiares ou nos esporádicos, nós temos, então, acometimento de graus variados, podendo ter alterações vasculares, retinianas, cordeça obsessorial, deficiência mental, epilepsia, cometendo esses pacientes, sendo que as duas últimas, deficiência mental e epilepsia, são mais comuns na forma infantil-geral. Dentro do grupo das cinturas, nós temos, então, as heranças autossômicas dominantes, que são as formas tipo 1, e as heranças autossômicas recessivas, que são os tipos 2. O diagnóstico clínico das cinturas, ele tem uma variabilidade que é notíplica muito grande e, com a gravidade, ela é proporcional à anuidade de início. Então, quanto mais cedo iniciar a sintomatologia, mais grave tende a ser a evolução nesse caso. O diagnóstico, nós obtemos através, hoje, predominantemente através de estudo genético, onde os painéis genéticos, hoje os painéis já estão compostos por um número muito grande nos gêneros que codificam as proteínas até o momento já identificadas. E aqueles casos clínicos que nós não conseguimos ter o diagnóstico genético, esses casos ainda vão para a biopsia muscular, onde, através da imunostorquímica, nós avaliamos a imunomarcação das proteínas que compõem o saponema. Do ponto de vista laboratorial, o estorquímico, o CPK, ele tem, ele está aumentado nesses casos, mas com uma variabilidade importante, sempre maior nos casos autossômicos recessivos. os índices, eles raramente atingem índices tão altos quanto, por exemplo, os casos de biopsia de Buchenne, mas eles podem acontecer principalmente nas alfas sartoblicanas. Então, as alfas sartoblicanas são autossômicas recessivas, as sartoblicanas, os grupos são autossômicas recessivas e elas são compostas por quatro subitivos. então nós temos o alfa, a beta, a gama e a delta sartoblicana. Na população brasileira, as sartoblicanas são responsáveis por um terço das formas autossômicas recessivas nas cinturas, sendo mais intensas nas alfas, mais frequentes nas alfas sartoblicanas, seguidas pela beta e pela gama sartoblicana. A delta sartoblicana, ela é mais rara e tem a ter também um comprometimento maior e menos responsiva às tentativas terapêuticas que, às vezes, a gente pode fazer em relação à morte do terapêutico. Então, clinicamente, nós temos um indivíduo com histórico de fraqueza, com acometimento das duas cinturas, tanto cintura escapular quanto cintura pélvica. Então, quando nós estamos diante de um menino com histórico pronto de conexão de fraqueza muscular, tem acometimento de cintura escapular e pélvica, a perspectiva, comparando com o do Scheme, que é a mais frequente das distrofias musculares, a perspectiva dessa criança ser portada de cinturas é muito maior do que a distrofíde do Scheme. Uma vez que na distrofíde do Scheme, o acometimento de cintura pélvica, ele predomina em relação à cintura escapular. O acometimento de cintura escapular, ele é mais tardio, normalmente, ele a complete após a perda da mágica. Então, o processo que é de distal para cranial. Aqui nós temos um processo que é acometo as duas cinturas. Então, uma criança num menino dá um diagnóstico sempre a pensar em chino. A incidência como nós acabamos de falar é bem mais rara comparando com o do Scheme, que é um para dois mil e quinhentos, um para três mil e quinhentos, dependendo da estatística. Aqui nós temos então a incidência de um para trinta mil. E clinicamente, então, nós temos esse quadro trófico com acometimento das duas cinturas, com acometimento de fraqueza de domínio proximal, o escape na lata. Nos exames, nas avaliações funcionais, esses pacientes apresentam quase seguro matar de mágica no sinal de graus e os pacientes vão literalmente escalando o próprio corpo que é depagado principalmente em função de fraqueza de musculatura para ser ligado. para vertebral de estúdio. Então, aqui nós temos um adulto tentando, fazendo essa manobra um pouco mais fragmentado e aqui uma menina com o escalonamento, a escalagem mais clássica mesmo em relação aos indivíduos menos acometidos. Então, do ponto de vista escológico, comparando o músculo normal, nós temos aqui um exemplo de alta sacoblutana, nós temos a imunomarcação da membrana homogênea presente em todas as células e comparando com o padrão de um paciente, que neste caso tem o padrão PET, quer dizer, que tem algumas fibras imunomarcadas, compondo, então, comparativamente a possibilidade desse paciente ser portador de uma alfa-sarcoblutana patina. Aqui nós temos um exemplo dado de um quadro de uma alfa-sarcoblutana patina clássica, uma ausência completa da imunomarcação, comparando, então, o indivíduo normal versus o indivíduo paciente. do ponto de vista das congênitas, dando seguimento na composição da membrana, nós temos, então, o acometimento das sofrências congênitas caracterizado por comprometimento das lamininas, da laminina alfa-2, que é a melosina, um outro subgrupo que acomete o complexo das distrofias congênitas, que são as formas que têm também comprometimento do sistema nervoso central associado. E, aqui um exemplo da proteína do colágeno, nós temos a forma da deficiência do colágeno 3, como uma das formas mais graves de distrofia muscular com o gênero. Então, classicamente, a distrofia muscular conceitual é um grupo clinicamente geneticamente heterogêneo de biopatias hereditárias caracterizadas por uma hipotonia e fraqueza muscular de início já no nascimento ou no primeiro momento de vida e por um tecido e na biópsia muscular caracterizada por um tecido muscular de padrão distrópico. Em alguns casos, nós temos a associação com comprometimento cerebral e ocular. Então, classicamente, no exame neurológico, na manobra do arrasto, nós temos um bebê hipotônico que não consegue sustentar, trazer a cabecinha na linha média, mostrando a sua dificuldade em sustentar esse segmento. A posição de batraco que mostra uma pouca resistência da musculatura agrotora que está relacionada com a hipotonia mesmo e a manobra do cachivol que a criança nós conseguimos que o cotovelo ultrapasse a linha média. Então, são sinais clássicos que o neuropediatra ao deparar com esses dados no exame neurológico somado à redução ou à reflexia na estona do histórico da criança não tem como a gente não suspeitar e não avançar o diagnóstico de doença neuromuscular. Então, são doenças mais raras dentro do grupo das distrofias, a incidência da distrofia muscular congênita é um produto de 25.500 nascidos com uma prevalência de 0,7 por 100 mil indivíduos. Aqui, desculpa só um exemplo em relação à biópsia. Novamente, existe uma proliferação de tecido congentivo peri-endomisial mostrando, então, essa anarquia que compõe o tecido distrófico. Dentro da subclassificação das distrofias congênitas, o exemplo, a representação clássica da distrofia muscular congênita merosina negativa que tem a ausência da proteína lamina 2 e que foi descrita já no início desse século. Esse fenótipo, então, é composto por uma hipotonia muito grave. Essas crianças, normalmente, têm a habilidade máxima de ser raros casos conseguem a deambulação. A gente tem a felicidade de ter sete crianças que deambulam, mas é uma deambulação assistida e a literatura, até o momento, os poucos casos já mais velhos na atualidade que chegaram a andar e daram por um perito. Então, nós estamos acompanhando esses bebês que hoje estão com oito, nove anos e que continuam com a marcha assistida. Dentro desse fenótipo nós observamos o desmorfismo facial, esses bebês tendem a ter uma fonte olímpica, olhos mais amendoados, uma boquinha encarpa, uma boquinha entreaberta mostrando uma fraqueza e uma hipotonia importante da musculatura de face uma atrofia muscular global mas com predomínio ocinal, a atrogripose já observada já ao nascimento que tem relação com a hipomovimentação fetal dessas crianças, as retrações fibrotentinhas precoces tanto de membro superior quanto de membro inferior concomitantemente e tem um pulso precoce progressivo para a escoliose então hoje um dos pontos importantes que nós temos observado muito temos convivido nesses últimos 25 anos é exatamente o quanto nós podemos interferir na progressão desses comprometimentos com cuidados adequados a doutora a doutora Marcela comentou a respeito da importância da rede intermultidisciplinar sendo bem gerenciada como um médico que tem um conhecimento pleno de toda a evolução e que possa estar o tempo adequado interferindo junto com os colegas especialistas para que a gente possa intervir e minimizar e desacelerar a progressão das retrações fibropedíneas que a média ou no prazo tem uma questão funcional e traz muitas outras consequências principalmente em relação à saúde metabolismo ósseo a comprometimento do sistema respiratório em relação à restrição e enfim assim por diante a média e o longo prazo é o surgimento de dor então são pontos que nós desde cedo se conseguimos adequar esse manejo desses pacientes nós conseguimos e muito minimizar um ponto que nós temos discutido muito nos comitês internacionais é o quanto que tudo isso que a gente hoje fala baseado nos análises da medicina nos análises médicos são verdadeiros eu acredito que não são dentro do que eu tenho visto com os pacientes com certeza se toda essa população tivesse tido a oportunidade de ser adequadamente manejada de ser adequadamente tratada nós não teríamos essas estatísticas tão importantes e negativas que nós temos hoje então nós hoje mais do que nunca trabalhamos com medicina baseada em medicina nós estamos dentro daquela pirâmide organizacional da metodologia científica em cada cada caso que nós acompanhamos cada caso bem conduzido cada caso com boa resposta que seja que vão sendo pouco a pouco sendo relatados e progressivamente compondo uma série de casos nós estamos atingindo o meio da pirâmide que é muito importante para determinarmos os próximos próximos passos em relação a estudos transnacionais a estudos que vão de fato trazer novas vertentes para que possamos tratar ou curar eventualmente essas patologias mas também são muito importantes para que a gente possa junto com os órgãos principais com o OMS podemos traçar novas políticas na prática médica então os treinamentos todos os protocolos nós precisamos uniformizar universalizar a assistência desses pacientes hoje ter um paciente deuda muscular tratado nos moldes que deve ser não é muito simples uma vez que o colega da UTI ele não tem essa essa expertise ele não foi treinado na tal e nós precisamos com o deuda muscular estar sempre interpondo junto a eles felizmente é um trabalho de formigrinha mas a gente sempre tem sucesso sempre tem cofras abertas mas ainda estamos numa interface muito digamos assim artesanal do corpo a corpo de caso a caso para a gente conseguir as respostas adequadas então uma das características da distrofia de numerosina negativa é além do acometimento muscular nós temos também o comprometimento do sistema nervoso seminal cujo mecanismo seria a alteração da mielina o menor que foi composto por uma alteração da mielina mas com um mecanismo diferente do comprometimento das doenças desperinizantes periféricas então a alfa-2-inimina ela é expressa na membrana basal dos vasos cerebrais das meninges da glia limitante e do epitério do plexo coroide ela não é expressa nos neurônios e na glia a integrina berkman-1 dos óleos de endrócitos ele interage com a alfa-2-inimina para formar a mielina essa é uma das suspeitas que parece que está levantada em 99 tem uma grande perspectiva de confirmação mas não necessariamente então nós observamos nessas crianças tem esse quadro que nós comentamos com a fronte olímpica na ressonância magnética nós observamos essa alteração de sinal em substância branca global generalizada esse componente ele não como nós comentamos ele não tem relação com os neurônios os neurônios superiores neurônios centrais daí não temos um quadro que a gente por exemplo poderia imaginar que pudesse ter comparado com um quadro de encefalopatia crônica essas crianças são crianças extremamente inteligentes eles tem um queim muito preservado a complicação de epileps que ela pode ocorrer mas não não são crianças e tem uma tendência a ter o deficiente de difícil controle são crises de fácil controle mas com tendência a serem mais esporádicas esses bebês obviamente são bebês macrotrânicos uma outra hipótese seria também em relação a alteração da barreira macroencefálica causando por causa da alteração da resistência branca cerebral então são hipóteses que inicialmente foram aventadas mas que vem sendo cada vez mais analisadas histologicamente nós temos então aqui um quadro desculpa no meio dos slides centrais de um HE mostrando um padrão distrófico e na imunostroquímica comparando com esse quarto slide que é o controle normal nós não temos a marcação a imunomarcação da verosina do ponto de vista de classificação clínica global nós ainda temos as chamadas verosina negativa que é a forma clássica já bem definida com efeito genético alterações histológicas e clínicas a melosina parcial que tem realmente uma presença de uma proteína com menor peso molecular que tem uma funcionalidade de proteína mais truncada que tem uma funcionalidade menor mas que confere a esse subgrupo uma heterogeneidade muito grande e genocídica então na biópsia muscular nós observamos o padrão histológico de distrofia e comparando com o controle normal o controle normal nós temos nesse quarto slide uma imunomarcação heterogênea o quarto e quinto slide uma imunomarcação heterogênea nem todas as fibras tem a marcação e nas fibras que tem ela não é uma marcação corrente contínua dentro desse grupo das chamadas merozinas positivas esse grupo é um grande conflito tudo que não é classificado em distrofia congênica como merozina negativa e merozina parcial entra no grupo das merozinas positivas e que dia a dia precisa ser uma ideia em média curando nós vamos rever em torno de 3 a 4 vezes essas cinco classificações então a medida que vão surgindo novas problemas com o descobrimento de novas proteínas esses casos estão saindo e recebendo uma nova classificação então este caso aqui é um caso de déficit parcial mostrando aqui nesse caso uma criança que tem um fenótipo de uma de uma esponha rígida mostrando nossa criança com essa esconeose grave em geral as déficit de merozina desculpa parcial de merozina eles têm isso um pouco mais tardia a gravidade é variável não tão menor assim a marcha pode ser possível e o fenótipo de energia o teste parcial ele não previne a mielina normal então quase 100% desses pacientes tem uma mielina normal a neuropatia periférica ela pode ou não ocorrer e esses casos são importantes de fazer diagnóstico diferencial considerando de 5 anos em geral quando a merozina é normal a distrofia de Becker em meninos quando você tem um fenótipo genótipo peculiar com a merozina normal e síntese de cinturas tipo 2 que seria FHLB e tem um teste parcial de merozina aqui é um outro grupo das chamadas espina rígidas que são as formas que são merozina positiva esse quadro você tem aqui na histologia alterações de tubos da ilumatotropia eletrônica uma quebra da continuidade da homogeneidade dos sarcômeros então você tem um acometimento axial com escoriósia progressiva esses pacientes eles evoluem com uma intensa atrofia embora mantém uma força conservada tem um acometimento facial leve ou moderada a biópsia tem um padrão distrófico moderado CPK pode ser normal ou alterado e faz uma variabilidade pernótipica grande aqui então um outro subgrupo da externa uma outra forma que foi classificada a partir do grupo merozina positiva que são as selenoproteínas que também tem na biópsia um padrão distrófico moderado leve e nas colorações histológicas do NADH nós temos esse aspecto de falha como são alterações de biocúmulos que vão dando esse aspecto como se fosse um carcamento de graça e fenotipicamente nós temos uma paciente com quadro trófico importante já com presença de regulações com alteração de coluna vertebral também seguindo as subclassificações das distrofias congênitas com duas formas clássicas compõem um acometimento do colágio então a forma mais grave que tem o seu genótipo descrito em 2002 foi a forma de Lush esses pacientes tem uma hiperelasticidade muito importante essa forma ela é grave raramente tem uma gravidade moderada esses pacientes tem uma hiperestensibilidade muito importante tem predomínio proximal das regulações os aspectos distróficos clássicos dessa forma o qual é que a assaliente nos apresenta a síndrome escoliose já bem definida e grave na fluorescência o curso é progressivo e obviamente compõe transcorre com a progressão de insuficiência respiratória a distrofia a biópsia muscular tem um padrão distrófico e com déficit total ou parcial do colágeno 6 então aqui nessa evolução crítica nós temos esse primeiro slide com déficit total e comparando com o segundo que você tem o teste intermediário parcial então nós temos então desculpa ocasionalmente tem então a expressão normal do colágeno 6 pode ter algumas algumas dúvidas aí em relação se pode tratar-se de uma muscula química precária com defeito primário de outra proteína que não com o colágeno 6 dentro do segmento das distrofias congênitas as formas merosinas distrofias musculares congênitas com acometimento do sistema nervoso central grave são as chamadas alfadistroleutranas que são que ocorrem em decorrência de um defeito da decosilação das alfadistrofoblicanas são essas pontes que fazem a interligação da alfadistrofoblicana que compõe o complexo das metas alfadistrofoblicanas proteínas transmembrana com a proteína extra citoplasmática ancorando as glicanas este genótipo e o genótipo foram definidos em 2002 por multone e é composto pelas fármas mais graves mesmo de comportamento que é caracterizada pelo sentido clínico fukuyama moça noção aibreia e o alfadistrofoblicana então do ponto de vista de estratificação das alfadistrofoblicanas nós temos a forma menos virada que tem mais um predomínio maior de acometimento muscular e progressivamente nós temos as formas quando acometem cerebelo baconte e os olhos nós vamos ter progressão em relação a sua gravidade quanto maior o acometimento de estrutura sua é caracterizada a interação no pronóstico anodo e a grande maioria desses indivíduos eles têm uma homocidose a mutação ancestral fundadora por inserção então nós temos nesse grupo malformações cerebrais as micro poligerias e paquigeria as alterações de substância branca estão presentes a variabilidade clínica ela acontece essas crianças eles podem ter um atraso global no desenvolvimento mas eles podem também conseguir adquirir algumas aquisições motoras como sentar-se conseguir ficar de pé ou não a deficiência mental ela está presente em todos a epilepsia e a alteração a epilepsia nestes casos os atrasos já evoluem então a epilepsia prevê-se a um quadro mais grave e esses indivíduos têm também alterações oftalmicas a forma muscle high brain então é uma forma intermediária você tem então alteração do córtex cerebral já com paquigeria e algumas áreas com agilia alteração de substância branca e componente uma alteração importante ocular nesses indivíduos essas crianças elas são microcefálicas e tem na verdade não apresentam essas hidrocefalias ex-fator então são alterações primárias mesmo na composição na formação do meu gato aqui a forma mais grave que eu mostro é o que é composta caracterizada pela glicecefalia essas crianças são extremamente graves elas são em termos de gravidade equivalentes a forma clássica da metodofia progressista final progressiva tipo zero que as crianças que já nascem nunca cometem o nascimento esses bebês realmente tem uma sobrevida bem reduzida vai depender muito de como eles estão sendo conduzidos de quantas complicação eles podem ter então aqui um corte de cérebro a gente observa essa alteração bem significativa e na tomografia realmente chama muita atenção essa criança quando eu fui fazer a biópsia muscular dele no corte da biópsia tinha três fibras musculares do colágio do fibrose eu fiquei na dúvida será que eu fiz a biópsia certa fizeram uma ressonância e realmente uma pobreza imensa de fibra muscular então essas são essas alterações e esses meninos muito muito frequentemente eles devolam da cirurgia de oeste e associavam um recado de gravíssimo no desenvolvimento bom dentro dessa então essa cidade é mais pra gente poder ter um pouco de raciocínio mesmo em relação a todo esse momento que a gente começou a conversar então em relação a essa proposta do manejo das distrofias musculares de cinturas e congênicas hoje a gente pode avaliar o quão esse manejo foi muito comprometido muito ou melhor não realizado em função do histórico mesmo das próprias doenças neuromusculares que sempre uma vez diagnosticadas tinham o cunho e o manejo clássico de uma patologia com evolução mesmo pariativista então o prognóstico ruim então você dá o suporte para que esse indivíduo tenha uma condição de morte mais digna mas sem investimento nesses indivíduos a característica então isso tudo bem corroborado pela natureza degenerativa com esse prognóstico muito reservado como a gente já comentou nós trabalhamos nessa interface da medicina dentro mesmo dos critérios dos conceitos da prática da medicina baseada em evidência os relatos de casos são importantes a formação das casuísticas da série de casos são importantes e obviamente tudo isso vem acontecendo junto com a evolução translacional das pesquisas de base então todos esses processos uma vez que nós conseguimos através de relatos de casos através de série de casos nós vamos conseguindo propor os protocolos clínicos com as diretrizes de manejo desses pacientes esses protocolos eles são importantes em média são realizados a cada no máximo 10 anos e à medida que eles vão se consolidando obviamente o próximo passo é ser integrados como uma política uma prática mesmo na medicina a prática da saúde esse é o último guideline que foi proposto para a distrofia congênita que foi publicado em 2010 pelo grupo ligado ao o universo social site o grupo americano canadense e europeu que está totalmente baseado nos cuidados mesmo desde o diagnóstico até o manejo de cada segmento do acometimento dessa patologia nós não fazemos só um paralelo do quanto que hoje todo esse cenário está constante em uma dinâmica muito grande de melhoria no manejo de impedimento no manejo e nós tivemos eu coloquei aqui a distrofia de do chefe porque ela tem sido um carro-chefe mesmo de cenário de abordagem tanto do ponto de vista de pesquisa quanto do ponto de vista clínico e por se tratar da distrofia mais comum da doença mais comum da doença neuromusculares nós podemos observar que durante mais de 120 anos nós ficamos restritos à classificação ao diagnóstico clínico da doença então a criança consegue andar com 80% dos casos até um ano e meio mas em torno de 3, 4 aninhos começa a ter uma fraqueza e progride uma perda da marcha até em torno dos seus 10, 12 anos como a morte em torno dos 20 anos esse processo então esses conceitos eles permaneceram até o final do século passado já com o advento da era molecular que foi sucedida pela o advento da post-terapia com estudos multicêntricos e que culminou hoje 20 anos após o início da corte ou melhor a força da proposta da post-terapia culminou com a modificação com a mudança da história natural dessa doença então hoje nós já ganhamos pelo menos uma década de estabilidade nos nos genes então aqueles pacientes que antes perdiam a marcha 100% em torno de 10, 12 anos hoje nós temos 60% deles continuam com uma marcha assistida ou não até em torno por volta do estirão da puberdade e uma parcela ainda continua menor bem menor do alquilo de 10% continuam dando catores após o estirão mas com uma perspectiva de sobrevida além da quarta década então nós conseguimos com a medicação e mais uma série de cuidados modificar o curso clínico e obviamente isso vem todo esse aprendizado ele vem e sendo estendido para as outras e hoje obviamente culminando com as propostas que a Ana vai falar em relação a todo o manejo então a gente vê aqui o cenário da posta terapia então nós temos os primeiros os primeiros estudos e culminando em 2016 com os últimos consensos da academia tanto da brasileira da americana de neurologia esse arsenal digamos assim de cuidados de guidelines para o manejo esse 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 protocolo é desculpa proposto por John Barr publicado no Chester em 2010 é um protocolo de orientação quanto à extubação dos pacientes portadores de distrofia muscular que não conseguem atingir os parâmetros usuais os parâmetros de um indivíduo não computador de vencedor muscular então existe cuidados tem enfim orientações que estão bem colocadas nesse protocolo o outro protocolo que também foi publicado por John Barr em 2013 exatamente mostrando a importância do cuidado desse indivíduo diante de uma agrodização e a sua capacidade e a perspectiva de retorno desse paciente para a sua condição basal então são dois protocolos importantes que os clínicos enfim a medicina os médicos devem enfim ter e analisar e discutir bem com os neurologistas com os especialistas que nós conseguimos com o manejo adequado deshospitalizar rápido esses pacientes e retorná-los rapidamente para a sua condição basal e essa é a base de todo esse cenário que nós temos um coordenador que vai além do cuidado da patologia como um todo nós temos que esse cuidado obviamente ele abrange para o indivíduo e também para a família nós que lidamos muito com pacientes hoje nós vimos o seguinte que as doenças a patologia ela já tem um conhecimento bem razoável então nós temos um domínio muito bom sobre a evolução sobre a fisipatologia os pacientes pouco a pouco eles veem um crescente também de ganho de empoderamento de alto digamos assim alto domínio e querendo realmente dando uma perspectiva boa para a sua vida mas a família não de um modo geral a família está no decréscimo então esse tem sido sempre temas muito importantes de discussão de congressos de cuidados paliativos o quanto que nós estamos adoecendo dessas famílias com o manejo desses pacientes óbvio que em uma situação não significa a outra nós temos que abranger essa proposta eu tenho uma psicóloga que é especialista em tragédias emocionais que está comigo há um ano e meio no meu laboratório de distrofia no HC e com dados fantásticos e assim nós temos eu tenho mais morte de mães do que de meninos hoje no glotótico de distrofia e a gente não só e mortes assim o atropelamento porque as mulheres estão desatentas não mortes por exemplo uma cardiopatia que elas podem ter então são pontos que eu vejo são pontos de discussão importantes para que nós possamos é uma doença que tem realmente uma abordagem humorística são vários pontos que nós temos que trabalhar com esses pacientes e esses são os desafios que a gente sempre busca e que eu vejo de uma forma brilhante atitudes iniciativas como essa como as associações que são a força da sociedade civil que vai mobilizar mudanças e obviamente vai trazer para a comunidade científica para a comunidade médica toda essa necessidade e é assim que as coisas vão mudando então nós temos ainda desafios importantes quanto ao diagnóstico das doenças neuromusculares ainda existe um retardo muito grande em se fazer um diagnóstico ausência de legislação específica vale dizer que a única que nós temos oficialmente de doenças neuromusculares é a portaria do pipato hoje nós temos já tramitando um projeto de lei as propostas de triagem neonatal com o CPK para a distorção muscular de luxene e a ampliação de marcadores laboratoriais principalmente no primeiro ano de vida a sociedade brasileira de pesquisa clínica etc estamos todos envolvidos com esses parlamentares com a tentativa de discutir e propor mesmo eu gostaria de agradecer eu acho que eu falei bastante eu tolei meu prazo mas mais uma vez fiquei feliz acho que uma plateia interessada é bom a gente dar aula e ter todos os olhos voltados e é interessante isso eu gosto de terminar as minhas aulas com esse quadro que é feito com paciente meu foi ter um paciente artista que fez esse quadro aos 20 anos de idade autogênico aderente mas um rapaz que hoje está terminando a faculdade fazendo engenharia e o cavalo para mim tem uma simbologia muito importante de força de determinação e respeito é um animal que não quis se eu tenho servido a não ser situações de de indefesa haja visto por que gente escapou em uma guerra então acho que nós estamos diante de um grande desafio temos que tomar a boa a rédea desse desse grande desse grande animal desse grande desafio que temos mas é possível fazer sim eu tenho a expectativa de que a cada dia mais e mais processos vão sendo ganhos e desenvolvidos muito obrigada